MP Production Olha o que diz a mim Misturas mais que o DJ Lee E queixo a minha dama for it Mas olha só com o meu papi Sou um preto caro tipo 15 mil Queres pousar? Não sou o aeroporto Nem sou torto, morro torto E eu também sou torto Por isso não dá Tu és uma bandida com cara de filha de papá Dizes que és minha Mas não há chance Só lançaram a bola e nós te pedimos um não Mas tu queres misturar Essa porra nem uma caldeirada Eu gosto de velocidade Mas estás muito acelerada Já vi que não gostas de lag Não vem só Mas fica pausada A não ser que gostes de bols Não estica esses lábios Essa boca só dá para aparelho Nem sequer fazes bem Não vale a pena sujar o joelho Ela diz que me ama E que sabe quem eu sou Assim acha que eu nem se escondo E pensa que me enganou Misturas mais que o DJ Lee E queixo a minha dama for it Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro tipo 15 mil Misturas mais que o DJ Lee E queixo a minha dama for it Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro tipo 15 mil Sou um preto caro tipo 15 mil Sorriso do massa Olha para o grid Eu não cheiro e o puto Mas são umas DJs 3 Eu falei contigo Mas dormiste na palestra Sou a besta Todo o que eu penso de ti Está escrito na tua testa Podes ligar para mim No meu estilo todas in Mas não é para confundir Viejo só para engolir Então não faz muitas perguntas Mete esse rabo na cunga Junta dessas canucas Solteiras, malucas Quando suede distorce Pusse samba, brazuca Eu toco uma dama matumba Mas o corpo dela educa Não quero sufoco Concentrado no meu troco Não perco tempo com pouco Faz o work e até logo Tu não dormes fast Tu não dormes fast Tu não dormes fast Trocas SMS Trocas SMS Trocas SMS Only a sense concept Na noite tu estás na guest E já verás com leste Com leste tu é the best Misturas macho DJ lead E queixa-me a dama for real Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro divisa em mim E queixa-me a dama for real Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro divisa em mim Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro divisa em mim Sou preto caro divisa em mim DJ Lil Essas nidas estão a misturar muito mais do que tudo Faz nada dois beijinhos Já confunde os mambos Sou um preto caro divisa em mim Sou um preto caro divisa em mim Sou um preto caro divisa em mim E queixa-me a dama for real E queixa-me a dama for real Mas olha só para o meu perfil Sou um preto caro divisa em mim 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 Ora tudo cao divisa em mim Se Rivers ao votar caro divisa em mim